Por você eu tenho feito, faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais aleve do que era antes Tem algumas coisas que acontecem, que é você que tem que resolver Acho graça quantas vezes ou outra você perde a pose e diz, pois sem querer Quantas vezes no teu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras, que me ama tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinho, alma gê, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carlinho, alma gênia, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Só um nao Isso tem a ser Dois amantes, dois irmãos E eu não compartilha Dois amantes, dois irmãos Em teus amantes, dois irmãos E eu acho que se arreglитесь Dois amante Em teus amantes Eu acho que seermos Não teus amantes É teus amantes E teus amantes Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinha, alma gêna, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carlinha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carlinha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Correndo de vontade de você Você Amém